Claudio Carvalho! Que que é? Cheguei e mandei esse cara. Que que é isso? Olha, ele veio brilhando. Brilhando é mais lógico. Eu vim mostrar, foi a camisa, meu amor. Adorei, adorei. A camisa é maravilhosa. Nossa linda vai, feijoada. Então hoje eu vim lançar aqui no álbum. Tem que lançar aqui as coisas, né? Olha quem tá ali na Interatividade. Olha, arrasou. Gente, essa camisa esse ano tá maravilhosa, hein Claudio? E lembrando que Tati Lobão é a musa da feijoada, viu gente? Ela vai arrasar. O modelito só no dia tu pode falar. E a tua manesca só no dia também, né? Com certeza, só no dia. Mas foi toda a camisa? Adorei, amei. Né? Quem quiser. Aonde encontrar na loja Claudio Carvalho, Avenida dos Holandeses, Calhau, bem próxima a São Patrício, tá meu amor? Primeiro lote já vem, aceita. E é limitado, viu? Chora. No passado tu viu que esgotou e não teve como entrar. Então esse ano a gente vai fazer a mesma regra. Limitadíssimo. O que que você traz pra gente hoje no palco? Hoje é o Palio do Pipolho, que recebeu a gente divinamente bem, junto com o Cavalo de Palco que tava lá também maravilhoso. e vamos lá mostrar o que há de melhor. Sucesso! Claudio Carvalho é sucesso! É Claudianca, é Claudianca. Claudianca, a destruição, a lacração, meu amor. Eu vim foi pra ficar, tô de plástico. Que veio pra ficar, aceita ou chora? Que que é isso? Paulinha Lobão, meu amor. Quem aqui gosta de um bom pagode e um forrozinho das antigas. Vamos relembrar os grandes sucessos de Arte Popular e Cavalo de Pau na destruição e lacração. Quem não escutou Arte Popular, que virou assim fenômeno nas rádios, na televisão, estão de volta com o grupo original. Eu tô com o Leandro aqui, que vai falar um pouco da volta desse grupo Lacração e Destruição. Tudo bem, Claudio? Tudo bem. Estamos felizes de estar aqui em São Luís, fazendo esse show maravilhoso aqui na Tom Music. Já fazia um tempo que a gente não vinha pra cá. A gente tem uma história muito bonita com a cidade. Já fizemos vários shows importantes aqui. Gostamos da cena. Eu, particularmente, gosto muito da cena cultural de São Luís. Então tá aqui é uma felicidade. Fazer um shows aqui no palco 360 graus. Então vai ser maravilhoso. Pimpolho é um cara bem legal. Pimpolho é um cara bem legal. Penta quem não pode ver mulher. Ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela que vai lá, ela tá dançando. E o Pimpolho tá de olho. Pimpolho! Tá dançando a cabeça do Pimpolho. Aceita ou chora? Porque eles são destruição e lacração. Viva sonhar com você. Eu quero ser feliz. Estar em seus braços. Beijinhos e abraços. Contigo eu faço o que eu sempre quis. É bom, né não? Que que é isso? Paulinha Lobão, meu amor. Tô com essa banda lacradora e destruidora. Forró, cavalo de pau que eu amo. Dancei muito, 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 muito. Tenho um grande orgulho de ser isso só. Tenho um bom tempo. Mas hoje vai falar um pouco aqui dos sucessos, das músicas que não pode faltar. E a sensação de faltar várias vezes esse aluno do Maranhão. Que tanto abraço a vocês também, né gente? Com certeza. A gente tá em São Luís, é muito prazeroso. A galera sempre nos acolhe, nos recebe super bem, né? Nas caras de shows por onde a gente passa, graças a Deus, é sempre bem aceita pela galera, né? E a gente só tem a agradecer por fazer parte de uma banda que tem 26 anos de estrada, 26 anos de sucesso, muitas músicas que marcaram e ainda marcam a vida da galera. E a galera é muito prazeroso, né? Como o Alex falou, é sempre um grande prazer a gente vir aqui, né? A Ilha do Amor, transmitir o nosso amor nas nossas músicas. Porque são 26 anos de muita música romântica, muita música apaixonada. Só muda um pouquinho o ritmo acelerado, mas a letra continua levando a paixão e o amor pro ouvinte, né? Nossos ouvintes que sempre nos apoiam. A Ilha do Amor A Ilha do Amor A Ilha do Amor Agora, essa morena aqui é papá com o Cláudia Ancabra. Olha a Paulinha, tem que aceitar porque eu não fico por trás dela não, tá meu amor? Aceita ou chora? Vamos finalizar contigo. Minha Estrelinha do Céu Chegue pro meu coração Ilumina o meu viver Me tire da escuridão Já, já, hein? Gente, aceita ou chora porque é destruição? A Ilha do Amor O Cláudia Ancabra A Ilha do Amor O Cláudia Ancabra 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 O Cláudia Ancabra